como estão eu quero falar sobre a dengue tipo dengue não transmite você não vai pegar dengue beijando alguém que tenha dengue ou abraçando alguém ou você tem que deixar isolado no quarto alguém que tenha dengue para não ser transmitido você transmite dengue dessa maneira estas e outras informações fundamentais que todas as pessoas precisam saber eu vou transmitir neste vídeo sobre dengue que todos precisam saber eu quero te fazer um pedido você tem uma oportunidade de salvar uma vida se não quiser encaminhar um grupo de whatsapp encaminhe pelo menos uma pessoa você pode ser responsável por livrar essa pessoa do óbito com o compartilhamento esse vídeo tem uma informação que é de utilidade pública um vídeo muito claro muito simples para todos entenderem eu sou doutor fernando lemos eu sou médico sou coloprotologista sou criador do canal planeta intestino na atual data já passamos de 6 milhões de inscritos eu te convido primeiramente para se inscrever no canal tem pessoas que gostam dos vídeos compartilha segue as orientações você sabe que aqui nós só trazemos informação com comprovação científica mas não são inscritos não fazem parte da nossa família planeta intestino clicam de desinscrever se é totalmente gratuito e o que eu vou te pedir agora se você puder fazer para não esquecer clique no curtir de um like isso aqui é extremamente importante para o nosso canal canal é meu canal é seu e aqui você tem informações que você pode fechar os olhos e seguir sem medo porque nós não trazemos aqui achismos doutor fernando lemos ou de algum outro médico é apenas o que a ciência diz pessoal vamos lá nós estamos vivendo no brasil nesse ano de 2024 a maior epidemia de dengue de todos os tempos imagina que nesses meses iniciais já passaram de um milhão de casos confirmados tem noção que isso já passaram de mil óbitos é um absurdo que está acontecendo e muita por desinformação tipo isso aqui esse dia tem um paciente chegou doutor o meu filho está com dengue está isolado preso num quarto para ninguém pegar dengue dengue não se transmite dessa maneira não é por contágio não é por tosse não é por por toque e outra coisa vou dizer pra vocês porque aqui no esse vídeo não é pra dizer a não tem que deixar a água parada por um mosquito aedes aegypti não não é sobre isso é orientação sobre a doença dengue tá aqui outra dica você que está com uma suspeita de dengue que eu vou citar aqui no vídeo vá fazer um teste rápido da dengue ali nesse teste rápido fazem até em farmácia fazem imposto de saúde fica pronto no máximo dentro do prazo de máximo de duas horas detecta a presença do antígeno ns1 que vai confirmar se você está ou não está com dengue o que é a dengue pessoal a dengue é uma arbovirose então quando você disser dengue é um vírus é o vírus da dengue tem pessoas achando que dengue é um protozoário que dengue é uma bactéria não é o vírus da dengue é uma arbovirose só que é transmitido pela picada do mosquito fêmea do aedes aegypti e olha que interessante sabe qual é os horários que essa fêmea mais se alimenta quando falo mais se alimenta é a hora que ela vai ficar as pessoas nas primeiras horas da manhã entre as 5 e as 7 horas da manhã ou a tardinha no anoitecer 17 30 até as 19 19 30 então são horários críticos claro que pode ficar em outros horas mas esses são os principais horários que essa fêmea se alimenta e ela pode ficar inocular esse vírus da dengue pessoal o que eu quero que vocês entendam que eu estou vendo que está tendo muita confusão em rede social é sobre as três fases da dengue que são muito bem definidas e os seus cuidados são muito bem definidos é isso que vai salvar uma vida a primeira fase é a fase febril a segunda fase a fase crítica ea terceira fase a fase de recuperação pessoal fase febril quais são os sintomas febre acima de 38 graus dores por todo o corpo a pessoa disse tem dor nas juntas nas articulações tem dores estranhas nas costas tem dores atrás dos olhos reto ocular a pessoa pode ter petéxia petéxia que são as manchas vermelhas na pele a pessoa pode ter algum tipo de sangramento tipo no nariz na gengiva atenção não é só que você tem um pequeno sangramento que você já vai dizer que está com dengue hemorrágica você sabe que a dengue hemorrágica é uma forma uma variante da dengue que é extremamente grave uma evolução que pode levar já levou muitos óbitos no brasil ok mas não quer dizer que qualquer sangramento inicial que vai ser a dengue hemorrágica claro que eu te estimulo a ir num pronto atendimento procurar uma atenção médica com forma mais que urgente mas nessa fase febril o que você tem que saber que é o que eu acho está com pouca informação é uma fase de hiper hidratação você fazendo isso você pode fazer com que as outras duas fases sejam amenizadas porque o vírus da dengue ele causa uma hemoconcentração na nossa corrente sanguínea e ele causa uma desidratação e tem que ter uma hiper hidratação você quer saber quanto que você tem que repor de líquido por dia você que está com dengue ou você está com uma suspeita de dengue 70 ml por quilo por dia só que isso pega uma pessoa que peça 70 quilos multiplica por 70 vai dar 4900 ml 5 litros de líquido por dia é 70 ml por quilo por dia e tem como é que você vai dividir esse líquido olha só 5 litros um terço tem que ser com soro caseiro ou algum isotônico ou com soro os outros dois terços pode ser com água pode ser com água de coco tá só que você tem que se hidratar tem soro caseiro para vender pronta farmácia tem obviamente tem pessoas tem que fazer soro terapia endovenosa você pode preparar o seu soro caseiro em casa como é que faz o doutor fernando tem vários vídeos internet ensinando rapidamente é um litro de água mineral ou um litro de água filtrada um litro de água fervida claro que você tem que esperar a esfriar com uma colher de sopa de açúcar e uma colher de café de sal mexer tudo e tomando ao longo do dia tem que ser hiper hidratar e outra coisa essa é uma fase que o tratamento é com sintomáticos você pode usar dipirona pode você pode usar o paracetamol você pode não pode utilizar em hipótese alguma ácido acetil salicílico a s asperina melioral calmador fontol cuidado com antes gripais que tem o ácido acetil salicílico muita cautela cuidado com o uso de anti-inflamatórios eu tenho vendo pessoas sendo prescritas para dengue ibuprofeno não se usa nimesulina não se usa diclofenaco não se usa naproxeno não se usa não se usa corticóide prednisona prednisolona hidrocortisona porque porque tanto esses medicamentos anti-inflamatórios os corticóides esses anti-agregantes para que eles agem na rota das plaquetas as plaquetas é responsável coagulação sanguínea e nós sabemos que na dengue acontece uma baixa das plaquetas e quando baixar demais pode levar pra dengue hemorragia causar muitos sangramentos de mucosa então fase 1 febril aqui é uma aula hiper hidratação e tratamentos sintomáticos ok fase 2 é a fase chamado fase crítica acontece geralmente três dias após acabar a febre tá de três a cinco dias após acabar começa a fazer que essa fase é uma fase de tem que ficar atento tem pessoas que melhoram muitos sintomas só que você tem que ficar atento alguns sintomas críticos que vai te levar a procurar o atendimento com urgência quais são isso aí pode cair no consultório do coloproctologista ou numa emergência pedir uma avaliação por um especialista dor abdominal contínua e persistente você tem que ver se a pessoa não teve dengue isso aqui pode ser um sinal de gravidade da dengue nessa fase crítica vômitos piora da fraqueza sangramento por mucosa nariz gengiva pela urina pelo ânus por mucosas procura atendimento com nessa fase crítica é a fase que as plaquetas diminui é a fase do sangramento não quer dizer que você vai ter isso na fase crítica mas você tem que ficar alerta nessa fase crítica de três a cinco dias depois que acaba a febre depois vem a fase de recuperação a fazer recuperação geralmente a partir do sétimo dia do início dos sintomas e pode durar até 15 dias alguém que teve dengue tem que estar atento durante os primeiros 15 dias mas geralmente na fase de recuperação as plaquetas já começam a subir a pessoa já começa a ter mais apetite você teoricamente já venceu mais é oitenta por cento essa esse surto de dengue e você pode ser considerado já um vitorioso mas tem que ficar ainda com bem alerta a minha dica principal na dúvida faça o teste de dengue notou piora dos sintomas vá para uma emergência procure um médico procure um posto de atendimento médico para você poder ter as orientações pessoal vocês entenderam que esse vídeo aqui é um vídeo claro fácil de entender e que vai salvar uma duas milhares de vídeos eu preciso que você clique onde diz compartilhar e compartilha com a família compartilhe em grupo de whatsapp ou compartilhe pelo menos como eu já falei com uma pessoa não esqueça que nós temos uma página no instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no youtube tem muitas e muitas pessoas do mundo se beneficiando é dr de doutor ponto fernando underline aquele tracinho junto à linha lemos dr ponto fernando underline lemos atenção que tem que ter uma marquinha o selinho azul do lado para mostrar que é a nossa página oficial abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo